É isso! Quem é a vítima, seu juiz? Quem é a vítima? O cheque é a vítima. Culpado por ser bagre. Já tá dando veredito aqui. É verdade, ele bancou bem. Ô, velho, você é tão safado que você nem lembra as ordens. Objeção! Mas o Filso pediu pra botar em 0-3, velho. Culpado. Quê? Não! Não! Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGO Fast e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Velho Vampira Force, a Force não passou. E vocês três têm um agravante, porque ele, Bagre Nelo, bancou a monte. E a monte passou. Eliminou o Brasil. Porém, eliminando o Brasil, então o Bagre Nelo acertou o bold de tão bagre e errou o predict. É um super bagre. Você acertou o que você não colocou, tá ligado? Você jogou a isca num lugar, o peixe estava em outro e tanto faz, velho. É o último redondo. É o último. É o último, rapaziada. Do CSGO vai ser o último redondo. Eu só peço que Michel e velho Vamp tenham uma punição. Não poder ser maluco, tá ligado? Não vem de Greyhound, não vem de Bad News Eagle, tá ligado? A punição de vocês dois é ter que ser lúcido. Eu nunca fui maluco. É, aí, ó, tá vendo? Só de falar que nunca fui maluco já é maluquice, velho. Vamos fazer sério. Vamos fazer sério. Fúria do Agnello. Mano, eu não sei quem cravar, velho. Eu não sei quem cravar, velho. Não, pera, eu só queria falar antes. Agnello, você é inocente. Eu sou inocente. Eu acho que você, inclusive, você pode falar se você quer bancar o Fúria ou não. Eu acho que ele tem esse mérito, né? Posso? Apesar de ser um mau amigo. É verdade. Não sou um mau amigo, Michel. Meu pedido é já ser o que eu quero, velho. Deixa eu cravar GameLegion 03. Tá. Eu assisti os jogos da GameLegion. Eu conheço o jogo. Essa GameLegion é 03, velho. Pô, Apocão, eu acertei meu pique, acertei meu bold prediction, não mudei nada, não fui safado. Confia em mim, velho. Eu confio. Eu aceito. A sua cravada, ó, PS, cravada arriscada. É. Arriscada. Porque com cravada não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Aceito. O Apocão tá cravando o Rank 1 do mundo. Exatamente. Isso é verdade, né? Você tá certo, Apocão. Eu até não posso. Eu posso cada um cravar. Eu posso trocar. Não, detalhe, detalhe. É um desastre não passar. Vai saber, vai saber. Se der merda, o Apocão ainda tá tão safo que ele ainda vai falar, pô, quem iria imaginar que o número 1 do mundo não ia passar? É, tá ligado? Mano, a gente vai ser pragmático. Eu sei que a gente não quer perder nesse bagulho. Olha, você tem uma oportunidade de não ser maluco agora, Tigrão. Não vem com um time maluco agora, por favor, velho. Num ato de protesto mediante aí a minha, velho, condenação injusta, eu vou trazer o inimigo de Gaulês e o verdadeiro melhor time de todos os tempos. Legal, já sei. Já também. Into the Bridge. Não, 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 porra. Eu sei que eles têm esse capacete de romana aí, mas... Rain e Kerrigan, a mente mais, a maior genialidade da história do Counter-Strike, FaZe Clan, velho. Legal, legal, legal. Cara, tá sério isso daqui, viu, rapaziada? Tá sério, a gente quer passar. Tá sério, tá sério. Tipo assim, o meu erro é picar o top 1? Pô, eu quero passar, cara. Eu tenho o meu 3-0. Tem muito time bom, velho, essa é a real, velho. Eu tenho o meu 3-0, velho. O 3-0 é 9, velho. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? É sim. Cara, é sério, é impossível com nave, FaZe, Fury, Herói, que G2, Vitale, que é assim embaixo e a gente não passar. E é isso, a gente não quer só passar, a gente não chegou à conclusão que, pô, olha o conteúdo que a gente já deu, a CPI do Redondo, velho. O conteúdo, meme, já foi dado, velho. Vamos ser lúcidos uma vez na vida, velho. A gente já vai ter que ser maluco no bolão da fase dos campeões, tá ligado, velho? Mas peraí, peraí, peraí. Porque é aí que a gente põe o Brasil vencendo. Nave, Vitality e Ence? Ué, ó, nave, Vitality, aí esse último lugar aqui a gente tem que ver, tá ligado? É Ence mesmo? Ele é fake fácil, tudo é. Porque pensa bem, se a gente tirar, só rapidinho, vai voltar, mas tira a Fury e tira o GL. A gente tá então com o Herói, que fez G2, nave, Vitality, é o top 5 do mundo, correto? É o top 5 do mundo. Mano, se um desses aqui, se um dos top 5 falhar... É, pode, pode. Pode acabar de ser uma vacilada. E pode muito, porque tem muito... Mano, sério mesmo, com exceção do Herói, que no momento os quatro são um time safado, que pode, velho, perder, tipo assim, do nada. A gente vai estar por um bold prediction, tá ligado? Isso aqui é fake fácil, velho. A gente tem que pensar isso aqui direitinho, velho. Velho Vamp, você que é o líder da safadeza, isso aqui não tá legal, você ajustaria esse daqui? Boa pergunta. É? Mano. Você ajustaria esse daqui, velho Vamp? Eu talvez ajustaria pela facilidade, por tão belo que está. Ué. Isso aqui tá safado. Isso aqui passa fácil. Tá te enojando de tão bom que tá. Não, eu aqui... Ué. Eu falei, pra que a Justine? Eles parecem que agora pensam. Botaria nave 3-0 e vinha ou de NIP ou de Apex embaixo. Só isso. Eu ia de nave 3-0. Esse 3-0 é 3-0. Pra que o medo do 3-0? 3-0 no mouse? Me levou pro major. 3-0 agora na G2? Ok, me levou pro 7 a 6. Pra cadeia. Pra cadeia também. Mas era a única coisa que eu faria. Mas não é o querer a mais esse? É, é a gente começar a discutir, é querer a discutir de a gente trazer, achar o 3-0 ali de baixo, igual a gente viu a G2 sendo 3-0 na primeira fase. Só que essa não é a primeira fase, tá ligado? Ah, e o design? Vocês vão deixar, sabe? Brincadeira, brincadeira. Vocês vão lauquizar mesmo? O que que é isso? Pelo amor de Deus, tira tudo agora. Agora tira tudo. Inclusive, lá o que foi dar uma resposta ali do porquê do design horroroso dele, se complicou mais, falou da ordem, que não era ordem. É, falou de coisa errada, pô. Tava ali. A ordem tava tudo troll lá, como era o meretíssimo, né? É, ninguém quis ali falar que o juiz tava bêbado. Num ato de humildade e de desculpas ao povo brasileiro, eu começo o design com o Ence. O Ence, a gente começa com o Ence na esquerda. Ah. E depois a gente vem com os Golden Hornets, Vitality. Já gostei, velho. Já tá ligado. Ó, ó. Tempo amarelo. Respeitando o fluxo. E olha como agora o Nine vai fazer todo sentido ali, Tigrão. Branco e preto, apenas cores que estão sendo utilizadas no canto da esquerda, não é isso? Sim, velho. Perfeito. De herói que na ponta. Direita. G2. O lado de Fúria. Perfeito, velho. Legal. Perfeito, velho. Olha isso. Isso é design, velho. Legal. Ô, mudou total, de verdade, sem meme, mudou demais o design. E aí, Gamer Legend, que também ali, né? Um branco com meio que um azul marinho, que pode parecer ali uma cor preta pra um daltônico. Pela borda, né? Pela borda ali, com a face ali e tal. Cara, que redondo bonito, hein? Posso trazer a vertente do design que ninguém percebeu? Qual? Hum. Ó, coloca Into Debrite na direita, no 03. Torto. Torto. Heroic. O que que tem no meio ali da Heroic, do brasão? É um capacete, mas é um H de Heroic. Phase. Um F de Phase. G2, tá ali no meio do Samurai, o G e o 2. Cadê a letra do Into Debrite? Por isso que é Gamer Legend. Gostei. Ou Bad News Eagle. Gostei. Tá na cara. O time 03 precisa ter letra, pelo design. Tá vendo, ó? Aqui do lado direito, todo mundo tem letra. Fechou? Pegaram? Por isso que se fluxo estivesse na segunda fase, era fluxo 03 também, não é isso?